Música Na aula de hoje eu vou ensinar você de casa a emendar uma argola ou mais argolas. O primeiro passo é forrar a primeira argola com crochê. Aqui eu já tenho uma segunda argola tecida pela metade. Então, eu pego a minha argolinha que já está pronta, viro do lado avesso, insiro em qualquer ponto, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo. E continuo forrando a argola seguinte. Da mesma forma como eu comecei e fiz as outras. Para emendar da quarta argola, então, eu vou emendar aqui fazendo ponto baixíssimo, tecer mais um pouquinho, emendar aqui ponto baixíssimo e finalizar a emenda. Música Música